Na hora de Deus Meu coração vai batendo em disparada No horizonte dessa estrada Vai seguindo sempre em frente Buscando a luz, um sinal de lua apaga No ar escuro da jornada Não confunde o olhar da gente Meu coração tem flor meio de aço Vai achando seu compasso Vai cumprindo nas mãos de seu papel Encontrando os seus motivos Para amar Eu vou dar os seus motivos Para sonhar Para não se perder Para não esquecer Que o amor só com amor pode pagar Para não se perder Para não esquecer Que o amor só com amor pode pagar Que o amor só é doar E nessa procura vou me abertura O brilhante do ar Isso é bom com os filhos É como o arco que eu vou Todas as mulheres de trabalho O brilhante do ar plank Com a dor de Deus Para não esquecer Isso é bom too É o qual não existe para ouvir o lugar E nessa procura vou me abrir a cura O que é no alquilado amor hoje É o qual não existe para ouvir o lugar Corazão me leva de estrada E traz a mão sobre o espaço É o qual não existe para ouvir o lugar Corazão me leva pela sua brasa Tem a mão sobre o lugar Buscando o lugar E nessa procura vou me abrir a cura O que é no alquilado amor hoje É o qual não existe para ouvir o lugar Quero me iluminar Corazão me leva pela sua brasa Sem as forças da bandida E vivem no caído final 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 Aplausos Amém Legenda Adriana Zanotto